Olá pessoal, para você quem não me conhece, sou professora doutora Aline Davi e hoje eu quero te perguntar se você sabe que a vitamina B12 pode corrigir um problema sério. Qual é esse problema, Aline? É um tipo de anemia. Lembrando que nós temos vários tipos de anemias, né? Então, por exemplo, a mais comum, eu acho que é anemia ferro-priva, né? Onde tem uma carência de ferro. Só que nesse caso nós temos a anemia perniciosa. Isso quer dizer que esse indivíduo tem uma redução do fator intrínseco que está associado com a absorção intestinal de vitamina B12. Portanto, essa pessoa acaba tendo uma redução dos níveis plasmáticos de vitamina B12 e a gente sabe que a B12 é fundamental para a produção das hemácias. Se a pessoa tem menos hemácias, consequentemente menos transporte de oxigênio e também existe uma condição de anemia. A pessoa fica apática, cansada, sem disposição e etc. O que é fundamental nesse ponto, então? Existe uma necessidade de administração de vitamina B12. É claro que em alguns momentos, depende de cada indivíduo, qual que é a deficiência desse indivíduo, pode ser que seja necessário uma quantidade muito alta de vitamina B12, inclusive intramuscular. Isso é uma conduta específica do médico. Mas muitas vezes o que pode acontecer com esse paciente é descobrir a anemia perniciosa, o médico faz uma administração de vitamina B12 intramuscular durante algum período, só que depois faz uma manutenção da vitamina B12, ou seja, vioral ou até mesmo sublingual. É claro que isso é muito variável de acordo com cada paciente, de cada deficiência de cada paciente, mas nós temos como corrigir essas condições, então, seja por uma administração de vitamina B12 vioral ou também sublingual. Para que tenha uma melhor biodisponibilidade, melhor bioacessibilidade dessa vitamina B12, eu sugiro que você faça preferencialmente sublingual. Então, quando a gente tem uma administração sublingual, todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo, cai aqui nesses vasos, perante, aqui dessa região abaixo da língua, e eles caem diretamente na veia cava. Então, cai na veia cava, o coração vai bombear e ir para todo o sistema, enfim, do nosso organismo. Quando a gente pensa em vioral, tem uma barreira um pouco maior, que é o sistema, o trato gastrointestinal. Então, existe uma perda um pouco maior em relação a essa vitamina. Então, se você administrar via sublingual, é mais interessante. Seja para a pandemia perniciosa ou para outras condições onde existam carência de vitamina B12. Espero que você tenha gostado e até a próxima!